Essa pessoa tem boas intenções com você? Pensa na pessoa, vamos ver se essa pessoa tem boas intenções com você. Opção 1, a mãe Oxum. Opção 2, a mãe Oxum. Para você que escolheu a opção 1 da mãe Oxum, essa pessoa tem sim boas intenções com você, apesar de não demonstrar. Apesar de ser uma pessoa um pouco lenta, parada ou parado, tem sim boas intenções com você. Opção 2, a mãe Oxum. Essa pessoa tem boas intenções com você? A resposta é não, tá? É um ser humano que tem algum tipo de karma, é um ser humano pesado, é um ser humano que não tem uma boa energia, tá bom? Isso vem por parte familiar. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí E aí